A questão ambiental está totalmente ligada a uma boa gestão de resíduos. Todo orgânico do campus, tudo é reprocessado. Então, tudo aquilo que era um problema antes, que era colocado dentro de tirintulhos e levado para um aterro, hoje fica no nosso setor, é compostado, vira um insumo e que volta para os jardins do campus de Itajaí e também vai aos outros jardins dos outros campings. Todo o material vivo e que se decompõe é orgânico. Então, toda a folha, flor, galhos das árvores, as podas dos jardins, os cortes de grama, nos restaurantes as cascas de frutas, as cascas das verduras, a borra de café. A gente faz salada de fruta, então tem as cascas das frutas. Nós temos suco de laranja, vai as cascas da laranja. E tem os legumes, as saladas da cozinha, que é onde toda a sujeira também é depositada ali. Ali só vai extremamente frutas e verduras, mais nada. O resíduo é segregado no restaurante, ele separa. Os nossos jardineiros recolhem todas as manhãs as suas bombonas e leva para um terreno que nós temos, onde é o nosso viveiro, o nosso horto, e é também o espaço da composteira. Isso é feito todos os dias. Trazemos aqui para o fundo, para o terreno, onde a gente separa os plásticos para não ser misturado, porque demora a se decompor dentro da terra. A gente tritura todas as laranjas, passa na máquina, tritura as laranjas e vamos montando todos os bocachos, fazendo a preparação. Então nós, naquele momento, incorporamos parte das folhas que a gente coleta, fizemos uma cama com folhas e colocamos esse resíduo triturado. Todo dia vai mexer nele, porque ele esquenta muito. Aí uns 15, 20 dias, está pronto, a gente tritura de novo, ele pronto já e coloca nos canteiros. Reaproveitamos tudo. Não perdemos nada, desde as folhas, os galhos que vêm de dentro da faculdade, a gente tritura tudo, a gente usa todo o material que vem de dentro do jardim. E muitos dos nossos jardins estão se transformando em hortas, com pequenas frutas, com hortaliças. E então esse material começa a retornar. Quando eu estou organizando um canteiro, ele volta para os canteiros. Então todos os nossos jardins são absolutamente orgânicos. São canteiros orgânicos que os próprios professores organizam para os alunos lá ajudarem a plantar e colher. Vim aqui esparecer com as árvores, os passarinhos. E é mais confortável, né? É verde, é brusquinho. Há mais de 10 anos, nós somos livres de randar. Por exemplo, o glifosato não se usa aqui no campus da universidade, porque o veneno não mata só aquilo que eu quero. Ele mata muitas outras coisas também e é muito prejudicial a nós. Principalmente em espaços onde as pessoas circulam, onde a gente tem pequenos animais, onde tem crianças da escola infantil, que vão estar nos nossos espaços. O projeto Ciclo da universidade busca trabalhar todos os resíduos. Nós trabalhamos o orgânico na composteira. O resultado dessa composteira volta como adubo. Ele é o mais sustentável do todo.